E aí galera, sejam muito bem-vindos a nossa parte 2 da nossa jornada até guerra infinita Vamos falar hoje da fase 2 da Marvel Mas primeiro gostaria de salientar a você que se você não viu a parte 1 Provavelmente vai ter um card aqui em cima, que ela saiu de meio, dois dias atrás E hoje vamos falar de desde Homem de Ferro 3 até Homem de Formiga, que compreende a fase 2 Também reiterar que aqui na descrição tem o link do nosso super infográfico com fluxograma cronológico dos ocorridos na Marvel Nesses 10 anos de Marvel nos cinemas A gente colocou lá 100 tópicos sobre coisas que aconteceram aqui, contando a história Pra você chegar no cinema tinindo, sabendo absolutamente tudo o que aconteceu E que este é o segundo de uma série de vídeos que vai culminar lá no último vídeo Com a crítica com e sem spoilers de guerra infinita Talvez faça dois, talvez faça um, esse que eu vou ver na hora, entendeu? Antes ele vai ter um vídeo teorista também, pra você goste, sei lá, especular e tudo mais assim Com a gente, ver se você faz isso Também vale lembrar que toda vez que a gente mencionar alguma joia do infinito Vai subir essa arte bonitona pra vocês aqui Sinalizando qual joia que estamos falando e onde ela está efetivamente Mas enfim, vamos começar efetivamente a fase 2 com o Homem de Ferro 3 E que pra muitos é um dos piores filmes da Marvel Até porque de fato ele não adiciona muito nem ao Homem de Ferro Na verdade ele tira muito do Homem de Ferro E nem a Marvel efetivamente Porque o filme se baseia no Mandarim Fake Que tem outro Mandarim Ator que é muito mais carismático com o Mandarim Fake Que quer destruir o Tony Stark Porque o Tony Stark lá em 99 ignorou ele numa festa Tem só uma coisinha interessante, talvez seja interessante no futuro em Guerra Infinita Aquela questão da armadura nova do Homem de Ferro Que é a questão da Xtremes, entendeu? Da tecnologia da Xtremes Não sei se vai ser a mesma tecnologia Ou se vão utilizar uma coisa bacana e tudo mais Mas vamos colocar que aquela tecnologia lá de 99 da festa que o Tony Stark pegou aquela bióloga lá É a Xtremes teoricamente na MCU Então vamos colocar que foi o primeiro vislumbre que ele teve de Xtremes assim E o que de fato o Tony Stark perdeu foi o reator arco do peito que eles tiraram dele, entendeu? Mas eu acho que isso vai acabar voltando nesse filme 3 aí, nesse Guerra Infinita e tudo mais Vamos ver, vamos esperar pra ver, entendeu? E antes de falar de Tormund Sombrio Aqui abre um parênteses pra gente falar um pouquinho pincelado das séries de TV da Marvel Que surgiram nessa época Que foi o Agents of S.H.I.E.L.D. e o Agents Carter O que é interessante pra gente falar no Agents of S.H.I.E.L.D. é o quê? Que o Coulson lá do Vingadores foi revivido Teoricamente ele foi morto pelo Loki Mas ele foi revivido pra gerenciar Pra comandar uma equipe de jovens, novos agentes na S.H.I.E.L.D. E de Agents of S.H.I.E.L.D. tem várias coisas legais assim Mas até a cisão que teve Que eu até comentei no vídeo de Jessica Jones Da questão da divisão de TV da Marvel com a divisão de cinema Ela sempre buscava seguir os ocorridos que aconteciam nos filmes Refletir na série Agora nem tanto assim Agora estão explorando mais questões de Inumanos A cidade perdida de Atlan e tudo mais lá Mas é bacana ainda assistir, entendeu? Tem coisas pra adicionar Tem alguns complementos assim Não é nada que influi muito diretamente nos filmes Mas dá pra gente acompanhar uma coisa bacana Agora uma série que dá pra gente entender bastante Da construção da S.H.I.E.L.D. De como tudo se formou Que ela é baseada no curta Agent Carter Que é um curta também muito legal E que tem um plot muito preciso com a série Que é a formação da S.H.I.E.L.D. Por parte da Peg Carter e do Howard Stark A série mostra alguns desenvolvimentos Mostra também até a questão de origem da Hidra A questão de origem da Sola Vermelha Que é onde a Viúva Negra foi treinada Teoricamente nessa fase 2 você vê alguma coisa disso No Guerra Infinita, naquele Devaneio Do Filho de Ser Escarlar A gente vai lá mais à frente E tem todos os envolvimentos Tem umas coisinhas bacanas aqui, entendeu? Mas seguindo adiante Temos Tormundum Sombrio Temos a outra menção A Joia do Aether Pelo fato de o filme retratar a convergência Que é quando os portais dos nove reinos Que são comandados por Odin Vamos colocar que ficam alinhados E pode, vamos colocar, ter uma espécie de Vamos abrir portais assim E é possível você trafegar pelos nove reinos Tranquilamente, entendeu? Na última vez aconteceu isso Muito tempo atrás Muito antes até de Odin Quando Bor era o comandante real Ele teve o primeiro combate contra Malekith E o Malekith ia usar o Aether Para dominar o universo O Aether que é a Joia da Realidade Só que durante o combate Bor conseguiu salvar o Aether E colocou ele numa dessas dimensões dos nove reinos A convergência acontece de tempos em tempos E ela aconteceu novamente em 2013 Onde por ocidente A Jane Foster Por conveniência de roteiro Acabou achando essa espécie de portal Aberto na Terra Acabou parando Num lugar onde conseguiu encontrar o Thor O Thor que é bovino Foi uma cileuma assim E através do Aether Era capaz de alterar a realidade Assim Você enganar Ao estilo Loki As pessoas E falando no Loki Essa parte é muito interessante Pois depois do Thor Com a ajuda do Eric Selvig Que foi possuído lá no Vingadores pelo Loki Ele conseguiu derrotar o Malekith O que eles portaram muito louco Ele fazia lá E com isso No meio da história O Loki supostamente morreu Pra salvar o Thor Só que ele não morreu de verdade Né cara Ele acabou parando lá em Asgard E banindo o Odin pra Terra Mas o Thor não sabia disso Não ficou sabendo disso Porque ele tava mais ligado Em ficar na Terra com a Jane Foster Né Cês cara maluco Temos a questão do Aether efetivamente Ele foi parar na coleção do colecionador Tivan Tivan Se eu não me engano o nome dele Pelas mãos da Leite Sif Que levou a bela joia pra ele Pagou uma bela bagatela E a gente vai entender mais à frente Por que o colecionador coleciona joias definidas Voltando pro universo terrestre Também tivemos Capitão América O Soldado Invernal Que é praticamente uma condenação direta Dos ocorridos do primeiro Capitão América Com o Steve Rogers já estabelecido Passando do lado do Falcão Correndo umas 300 vezes Mas uma coisa que não estava estabelecida Ainda era a SHIELD Pois voltando muito no tempo Um pouco depois Da fundação da SHIELD Através do que a gente falou No Agent Carter Na série do Agent Carter No curto Agent Carter E também de todo o desenvolvimento da Hydra O renascimento da Hydra Nessa época o Ernest All Acabou sendo liberado pela SHIELD E nisso ele começou no projeto Do Soldado Invernal E uma das cobras do Projeto Soldado Invernal Era quem? Buck Barnes O melhor amigo de Steve Rogers E ele foi o primeiro E mais bem sucedido Do Projeto Soldado Invernal Pois a gente avança novamente Até os tempos atuais Na cronologia que a gente está seguindo aqui E Steve Rogers É um soldado efetivamente Da SHIELD agora Começa a acontecer Alguns tipos de movimentos estranhos Nessa da SHIELD Entendeu? Primeiro Nick Fury Teoricamente morre em um atentado Daí começa uma galera Que perseguiu no Capitão América Porque acha que ele matou Nick Fury E tudo mais Mas aí a gente começa a descobrir Que na verdade É uma volta do Soldado Invernal Através das mãos do Ernest All Que antes de morrer Passou toda a sua memória Para alguns computadores muito loucos lá E ele além de desenvolver o projeto Do Soldado Invernal Desenvolveu o algoritmo de Zolla Que teoricamente Era o projeto que o Alexander Purse Da Segurança dos Estados Unidos Estava desenvolvendo Para manter a segurança dos Estados Unidos Mas na verdade ele queria matar Tudo que não era herói Com os baita drone Porta-avião muito louco Que eles tinham lá Entendeu? E no desenvolver Dessa trama de investigação Que é muito bacana Para muita gente É um dos melhores filmes da Marvel Soldado Invernal Que a Natasha Começa a confiar efetivamente No Steve Rogers Entendeu? E isso vai ser muito importante Lá na fase 3 E você vai ver o vídeo Vídeo em fase 3 E eu vou explicar porque Que eu vou lembrar desse fato Mas ele tentou Da caça Vamos colocar assim Caça entre aspas Ao Steve Rogers Por parte da Hydra E por parte do Soldado Invernal E o Steve apesar de tentar Instigar o Buck A lembrar quem ele era Efetivamente Ele não consegue lembrar E eles acabam Tendo resolução fácil O Nick Fury logicamente Não morreu Ele forjou sua morte Mas estabeleceu Uma coisa muito interessante Que a SHIELD Teoricamente caiu E isso refletiu diretamente No Agents of SHIELD Também que teve muita coisa De SHIELD e Hydra Nessa parte explorada Essa parte de SHIELD Versus Hydra Ela foi muito mais explorada Na série Do que efetivamente no filme Mas não tem a ligação Como a gente falou É tipo Só pra você entender O melhor Como é que funcionava Isso no esquema Entendeu Nessa parte A série é bacana Porém Uma das consequências Desse fato Que reflete diretamente Nos filmes É o fato De o CETRO Que estava em posse Da SHIELD Agora estar em posse Da Hydra Cara E como estava em posse Da Hydra O barão Ron Strucker Começou a fazer Experimentos com o CETRO E nisso surgiram Alguns aprimorados Como Pietro e Wanda Maximoff E avançando um pouquinho Mais na cronologia De lançamentos Temos a primeira tentativa Da Marvel Além do Reino de Asgard Além da Terra Que são os Guardiões Da Galáxia Um dos melhores Filmes da Marvel Na minha opinião Pois estabeleceu O universo espacial Da Marvel Trouxe muita coisa Nova pra gente Tudo através Da história De Peter Quill Que era um jovem Que acabou sendo abduzido Por uma gangue De alienígenas E que desapareceu E que também não conheceu Seu pai Mas que sua mãe Falava que era especial A mãe dele morreu Pouco antes disso E com isso Peter Quill Virou um dos saqueadores Do bando de Yondul Donta E numa dessas paradas De saqueamento Que ele fazia Ele acabou encontrando O Orbe Mais precisamente Em Morag Onde Peter acha o Orbe O Orbe Que também era uma joia Do infinito Mas ele não tinha A menor noção disso Ele foi descobrir isso Quando primeiro A filhinha de Thanos Nébula Junto com Gamora Foram atrás do Orbe Primeiramente a Gamora Porque ela era Mais queridinha Pelo Thanos E segundo Pelo contato Que eles tiveram Com o colecionador Nessa parte A gente tem Teoricamente A maior viagem No tempo Que tem na Marvel No aspecto cronológico De fatos e acontecimentos Quando a gente vai até O advento A origem do universo Que teriam sido Por celestiais Que definiram Seis joias básicas Sobre as maiores virtudes Do universo Que seriam A mente O tempo A realidade O espaço A alma E o poder Mas como não poderia De ser Apesar de todo Desenvolvimento do filme Todo o desenvolvimento Do Drax Que teve A sua família Assassinada Pelo Ronan Que era o braço direito Do Thanos Na hora Pelo fato do Groot com o Rock Ser mercenários E gostar de dinheiro E ver que aquela galera Ele tava tudo Brotando dinheiro Porque era um bando De perseguido Desajustado Muito maluco assim Você desenvolveu E começou a descobrir Mais sobre O que são as Joias do Infinito E o que é esse universo Extraterrestre Da Marvel Colocando assim E aí um dos melhores vilões E talvez um dos mais Mal explorados vilões Da Marvel Que tanto parece Até que vai voltar agora No Capitã Marvel Vai sair daqui a pouco O Ronan Ele vai atrás Da Joia do Orb Que é a Joia do Poder Pra entregar Pro Thanos Que tá planejando Uma parada Muito louca Nessa altura do momento Entendeu? Que a gente não sabe O que é ainda exatamente Não sabia o que era E aí tem todo o combate Em Xandar E aí temos A gigantesca batalha De Xandar Que envolve Os Guardiões da Galáxia Que ainda não se chamavam Guardiões da Galáxia Efetivamente Lutando contra o Ronan Para recuperar o Orb E aí temos Uma das cenas Mais geniais Da Marvel De como você derrota Um vilão com estilo Pouco lendo o filme Os Guardiões conseguem recuperar o Orb A coleção do colecionador Teoricamente ficou destruída Pelo menos a que tava Em lugar nenhum O Orb foi parar Na mão da tropa nova Junto com a nova Prime O Groot morreu Esse baby Groot Que a gente vê aqui embaixo Aqui ó Aqui em cima na verdade Ele é tipo Uma espécie de broto Que nasceu E virou um novo Groot Mas não é aquele Groot Que a gente conhecia Isso segundo James Gunn Mas teoricamente Segundo a ciência Não é E os Guardiões Ficaram famosos na Galáxia Pelo fato Que eles se salvaram Com Xandar E isso a gente vai ficar sabendo Na parte 3 Por que aconteceu isso E qual foi o desenvolvimento disso Voltando a sequência cronológica Dos fatos Logo depois de 2013 Teve a questão Que o que foi destruído Na batalha de Nova York Vamos colocar Que deu uma sacudida No mercado imobiliário De Nova York Entendeu E nisso surgiu O Wilson Fisk E a organização Tentáculo Meio que dominando O subúrbio de Nova York Mais precisamente Health Kitchen E avançando dois anos 2015 A gente tem Que essa galera Começou a ameaçar Esse povo mais sofrido Do bairro E nisso surgiu Matt Murdock O Demolidor Como eu disse Vou só mencionar As séries aqui Como agora Por exemplo Da Netflix Porque isso não vai refletir Tanto no nosso Ponto principal aqui Mas Demolidor surgiu Nesse momento Outro fato Aconteceu Dentro do Netflix Também Mas foi depois Do Era de Ultron Foi também A Jessica Jones Que era uma investigadora Da Aliens Investigações E companhia limitada Tudo mais Enfrentando seu passado Contra o Kilgrave Ela também É uma aprimorada Mas voltando A nossa criminologia Efetivamente Temos o último filme Que é Vingadores Era de Ultron E que é um filme Que vamos colocar Não estabelece Muita coisa Pra gente Só movimenta Algumas coisas De posição Mas vamos colocar Ele é mais um repeteco De coisas que deram certo No 1 Não quer dizer Que isso é ruim O filme é muito bom Na minha opinião Muita gente não gosta De Era de Ultron Pelo fato de não controlar A expectativa direito Ele vai ser importante Na fase 3 Logo no começo da fase 3 Porque Era de Ultron É basicamente O que os Vingadores Já estabelecidos Faziam missões colaterais Como por exemplo Do início do filme Que era o que? Recuperar o Ceto Pra que seja levado Pro Asgard Pelas mãos do Thor E eles fazem isso Só que ao mesmo tempo Conhecem os aprimorados deles Que são Pietro e Wanda Maximoff Que é o Mercúrio Feiticeiro Escarlate Ao mesmo tempo Que isso tudo está acontecendo Tony Stark está meio que Com uma perspectiva De que Tem que ter uma armadura Sobre o mundo Que o mundo tem que estar protegido Pelo fato de que? Pelo fato das ameaças Estão cada vez mais Recorrentes No ambiente terrestre Tudo que está envolvendo os heróis Está sempre ganhando Proporções cada vez maiores E pra ele Tem que ter uma armadura Pra proteger o mundo Então ele começou a desenvolver O Projeto Ultron Só que o Projeto Ultron Não deu muito certo Como todo mundo sabe Que E o filhinho do Tony Stark Acabou virando um mega vilão Com o humor do Tony Stark E que acabou movimentando E pesquisando muito Sobre várias coisas Importantes E que ele achava Que seriam importantes Para o futuro da Terra Mas uma dessas coisas Na perspectiva dele Era a extinção do ser humano Com isso ele fez o que? Com isso ele montou exércitos Cada vez mais fortes Chegando até No metal mais forte Pra fazer um exército O que era o Vibranium O que era o metal mais completo Que ele conhecia E com isso ele começou A conviver com Alguns tipos de contrabandistas Como por exemplo O DC's Claw Conseguiu o Vibranium A partir deles Entendeu? E conseguiu o principal Através desses aprimorados Que ele conhecia E que enfrentaram os Vingadores Desestabilizar o grupo Mais uma vez Os Vingadores foram desestabilizados E aí tivemos aquela batalha Na África do Sul Do Hulk contra Hulk Buster E tudo mais Aquele mega fanservice E o Ultron Conseguindo Passo a passo E mais longe Com seu aprimoramento Para se tornar Um ser perfeito E pra isso ele estava Fazendo um próprio corpo Com isso Com tecnologia De regeneração Da Doutora Cho Porém O que ele não esperava É que num plano digno De reviver o Superman Da Liga da Justiça Tony Stark Bruce Banner E Thor Tenha brilhante ideia De tirar a joia da mente Do cetro de Loki E colocar na testa Desta nova visão De ser humano Que se chamaria Visão Com a personalidade Do Jarvis Criado pelo Tony Stark Com mais um novo herói Artificialmente criado Mas com muito mais essência Que todos aqueles ali Eles acabaram se unindo Pro combate final De Sokovia Que era o grande plano Do Ultron Que era fazer Uma espécie de batistaco Que destruísse a terra Entendeu Aí teve aquela Bela batalha Tudo regaçando Assim bem ao estilo Vingadores E o Loki Teoricamente se encerrou Mas acabou destruindo E morrendo muita gente Sokovia Uma delas é o Mercúrio Mas a gente não queria o Mercúrio Mesmo era só Para o Feiticeiro Escarlate Então E é nessa fase Que a gente tem Que a inserção De novos Vingadores Ao grupo Como a Wanda A Feiticeira Escarlate O Visão O Falcão E o Máquina de Combate E essa galera Seria comandada Pelo Capitão América Pela Viúva Negra No Q No QG dos Vingadores Novo QG dos Vingadores E numa dessas Desestabilizações Causadas Pela Feiticeira Escarlate Lá naquela parte De Vibranios Na África do Sul O Thor teve um devaneio Um devaneio Sobre as Joias do Infinito O que é Uma coisa muito importante Acontecer Relacionada As Joias do Infinito E o que ele decide Fazer depois De solucionar Esse caso de Sokovia Decide partir Para o universo Atrás das Joias do Infinito E entender O que que tá acontecendo Porém no BossCraft A gente entende O que que tá acontecendo O que é o quê? Que é o grande Tonão da massa Pegando a manopla Falando Agora é hora De quebrar geral Mas você pensa Não, agora se encerrou A fase 2 da Marvel? Não! Pois tivemos O último ato A gente vai entender Depois que foi o último ato Da fase 2 da Marvel O Homem-Formiga Se trata de Scott Lang Um ex-presidiário Que nunca levou Uma vida muito certa A não ser fazer Um curso de eletrônica Assumir o uniforme De Homem-Formiga O Homem-Formiga Era uma lenda Que tinha no meio Da Guerra Fria Sobre uma espécie De uniforme Que deixava a pessoa Microscópica Mais com força Sobre-humana E que vamos supor Que ajudou os Estados Unidos Em parte da guerra Esse uniforme Foi feito por Hank Pym Junto com Janet Pym Só que Janet Pym Pra salvar os Estados Unidos De um míssel Acabou virando Nível subatômico E teoricamente Desapareceu Mas o que tinha Nesse uniforme Pra fazer isso Pra conseguir Diluir Aumentar as coisas Ou deixar as coisas Nível moleculares Seriam as partículas Pym Que foi uma coisa Envolvida por Hank E a Janet E que era capaz De controlar O tamanho das coisas Mas isso ele viu Que era muito perigoso E é perigoso Por 300 anos Até da própria Shield Dentro dos seus próprios Aposentos Mas ele se viu Numa situação Onde ele teve que Trazer de novo O Homem-Formiga Para o conhecimento Ou para defender A Terra efetivamente Pois Um de seus pupilos Darren Cross Acabou desenvolvendo Uma espécie De aprimorada Acreditando na lenda Do Homem-Formiga Que era O Jaqueta Amarela E este fato Serviu de motivação Pra ele trazer novamente Homem-Formiga Na identidade de Scott Lang Mas por que não Da Janet Sua filha Que se mostrava Uma pessoa muito mais capaz E competente De conduzir o traje Pelo fato De que Um Era a única coisa Que ele tinha E dois Que ele estava preparando Um novo traje Junto com a Janet E que ele decidiu Que eu vou tomar Com a Hope Que é o traje Da Vespa Que é um traje Muito mais Explorado Que voa Cheio de coisa E tudo mais Porém O pós-créditos Disso Encerra toda Essa fase 2 E traz Para a gente Uma nova perspectiva Pois mostra O Falcão Prendendo O Bucky Numa morça O Bucky Relembrando Seu passado Lembrando Que ele já foi Sendo apresentado Por Capitão América E você se perguntava Na verdade Você não se perguntava Mas você pensava Nossa Isso é o começo De uma guerra De uma guerra civil E que vai começar Na fase 3 A gente vai falar No próximo vídeo Agora falando assim Do legado Que a fase 2 Deixou para a Marvel Ela deixou que A Marvel Ela podia se arriscar Que ela conseguisse Se arriscar Por caminhos Que ela nunca tinha ido Um universo Meio galáctico Assim Coisa que se semelha A Star Wars Até pegar Mais heróis B e C Como Homem-Formiga E fazer eles Virem grande sucesso Virem hits Fazer eles virarem Os novos personagens Favoritos De qualquer tipo De pessoa Entendeu E ao mesmo tempo Mostrava a perspectiva De que tinha um velão Muito forte Se aprimorando E chegando Para arregaçar Tudo com uma manopla Enfim galera É isso aí A parte 3 Sai daqui a pouquinho Então fique ligado Clica na notificação Para receber ela E como sempre Curta Compartilhe Favorite Sinalize Se inscreva no analisador Comente aqui embaixo Com sugestões Tudo mais Acesse o nosso infográfico Com todo esse resumo Da Marvel Aqui tem informação Que você nem lembrava Mas tá lá Pega ela lá Dá uma estudada Antes do filme Chegar tinindo Na engarra infinita Curta o Legião dos Filóis Que a gente vê bastante Com o conteúdo também Então galera É isso aí Até o próximo analisador E até o vídeo Da fase 3 E até o próximo analisador